E aí pessoal, tudo bom? Adrinho de novo na área, trazendo pra vocês hoje mais uma Unbox. Dessa vez a Unplayed Box Collection. Se não me falem a memória, eu comprei já faz muito tempo essa box aqui. E ela chegou em fevereiro, chegou em março, dei uma atrasadinha aí. Só que ela é da coleção dos Vingadores. Esse aqui é o Thor, lembrei. Gostei de lembrar. Pra lembrar o que vinha de colecionável, era o Thor, certo? Mas vamos lá. Vamos lá, não. Antes de irmos, vamos compartilhar este vídeo, deixar seu joinha, deixar seu comentário, se inscrever no canal, pra eu trazer cada vez mais esse tipo de conteúdo. Combinado? Vamos lá. Peguei aqui a faquinha de sempre. Vamos cortar aqui. Vamos ver se dessa vez, dessa vez veio pela Jetlog. Se bem que as outras vezes também veio pela Jetlog. Vamos ver se dessa vez eu tive sorte e mandaram... E era com cuidado. Aqui das últimas vezes, o meu colecionável veio quebrado. Eu acho que as últimas três ou quatro caixas, o colecionável veio quebrado, certo? O pessoal da Unplayed Box mudou a caixa aqui. Mudou o formato. Deixou escrito bem explícito, bem grande, frágil. Vamos ver se dessa vez deu certo. Opa! Eita! Cai não. Meu colecionável veio bonitinho. Só vou ter que fazer meu tutorial. Deixa aí no card aí, algum canto, tutorial de como consertar os colecionáveis quebrados. Tudo bem embalado, como sempre. E vamos lá. Cadê? Vamos ver. Dessa vez é embalado até demais. Cadê? O que temos aqui? Nossa! Ainda bem que ele é embalado, né? Cadê? Cadê? Vamos ver. Aqui veio a base. Eu achei a base aqui. A base do Thor. Vamos ver se vocês conseguem ver bem aqui. Deixar aqui a base. Aqui é o Thor, provavelmente dito. Vou desembalá-lo. Pá, pá, pá. A capa dele no tecido. Legal. Tem como deixar ele de várias formas. Está faltando a mão dele aqui, mas eu acho que essa falta da mão aqui é proposital. A mão dele deve estar separada em algum canto. Vamos ver se eu descubro como é que eu coloco ele na base. Está a base aqui. Thor. Não sei se vocês conseguem ver para colocar mais perto da luz aqui para vocês verem. Essas fotos vão estar lá no Instagram. Deixar a foto bonitinha depois lá no Instagram para vocês verem melhor. Vou deixar ela aqui no cantinho. Aqui eu achei a mão dele. Não sei se ele veio com duas mãos. Uma só. Ah, na verdade eu acho que a base... Ah, entendi. A base não é dele. A base que temos aqui é do martelo. Vamos ver. O martelo parece que tem um... Ele tem um imã na ponta? Não, não é. A base acho que é do Thor mesmo. Estou viajando a manéz. Ele tem um imã. Veio um imã de... Um imã de geladeira do Thor. Bem simpático. Eu gosto desses imãs diferentes assim. E aí aqui a mão do Thor segurando o machado. Só que curiosamente não veio o encaixe. Será que o cara é o encaixe magnético? Vamos ver. Encaixe magnético? Não, não é magnético não. É o encaixe aqui do... Faça você mesmo e cole você mesmo. Então depois eu vou ter que colar a mão do Thor no Thor. Pelo menos veio inteiro, não veio quebrado. E é uma junção. É um corte perfeito. Não é uma quebra, né? Aí veio o que mais aqui? Não sei o que é isso. O que é isso? Uma garrafinha. Adiurro. O que será que é isso? Hidromel. Uma garrafa de hidromel. Uma garrafa de hidromel. Vamos ver se hidromel é bom. Última vez que eu experimentei, não gostei muito não. Mas vamos ver. Às vezes o pessoal mandou um hidromel diferente aí. Veio mais uma placa. Uma placa de MDF. Vou colocar lá no outro estúdio essas placas. Uma plaquinha de MDF. E por último, mas não menos importante, a camiseta. Deixa eu ver se não ficou perdido nada aqui no meio dos plásticos. Desenvolha. Não ficou. Vamos ver. Deixa eu dar uma olhadinha que já eu te mostro para vocês primeiro. Mas hoje eu vou ver primeiro. A camiseta é legal. A camiseta do Thor. Gostei. Estampa bem. Ó. A camiseta do Thor. Certo? Todos esses produtos vão ter uma foto exclusiva lá no nosso perfil do Instagram. Já marcando também o pessoal da Unplay Box. Quem quiser adquirir a sua Unplay Box. Se você é inscrito no canal, tem desconto. Vou deixar aí o cupom de desconto para vocês. E é isso, pessoal. Essa foi a Unbox da Unplay Box Collection. No mês de fevereiro de 2022. Eu vou ficando por aqui. Se curtiu esse vídeo, deixe seu joinha. Se inscreva no canal. Deixe seu comentário se tiver alguma dúvida. Beleza? Vou ficando por aqui. Valeu, falou, fui. E até a próxima.